Sim, foi iludido. Batendo papo com ele, ele fez um tanto de coisa errada aí. Um tanto de coisa errada, entendeu? Fala, campada de gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Escócio. Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram. Precisa de assessoria de vistos, mundo dos vistos, passagens, passagens prontos. Hoje, pessoal, hoje eu trouxe o Gleitson. Tem uma semana que ele chegou do Brasil, que ele chegou aqui nos Estados Unidos. Gleitson, manda um abraço pra esse pessoal. Nos momentos mais difíceis. Salve, governador Valadares. Quero mandar um abraço pra minha mãe e pra cambada de gesseiro que trabalhou lá comigo. O Gleitson trabalhou muito tempo de gesseiro em governador Valadares. Ele é mineiro. Nós aqui estamos aqui na cidade de Úster, pessoal. Olha só. O Gleitson vai falar tudo pra vocês. Olha só essa cidade aqui, pessoal. Cidade de Úster aqui não é... Eu já falei várias vezes que eu não gosto da cidade de Úster. O Gleitson, infelizmente, ele me ouviu. Não, eu encontrei ele lá no governador Valadares, acho que foi três meses atrás, não foi? Três meses atrás. Três meses atrás, encontrei ele. Ele falou, Thiago, tô indo pra Úster. Eu falei, cara, não vai pra Úster, não. Ele falou, ah, é o único lugar que eu tenho pra ir e tal. E nós vamos bater um papo pra fazer as coisas que ele fez, que ele tá passando aperta agora nessa primeira semana. E ele vai ter que sair daqui de Massachusetts, procurar uma outra cidade. E nós vamos bater um papo e vamos destrinchar a vida desse camarada. Só eu, você, você e eu. Me tira, Thiago. Você tá com um Gleitson aqui. O Toninho Cerezo, pessoal. O camarada parece o Toninho Cerezo. Só é baixinho, né? Mas tem até o bigodezinho do Toninho Cerezo ali. Impressionante. Eu não sei porque... Olha lá. Vamos tomar um café e vamos destrinchar a vida desse camarada. Nós vamos falar de cinco coisas, pessoal, que o Gleitson fez aqui. Está fazendo, né? E fez que o recém-chegado tem que tomar cuidado se você tá pensando em emigrar pros Estados Unidos pra ter uma nova vida aqui. Cinco coisas. E ele vai explicar isso pra nós aqui. Gleitson, você chegou? Tem quanto tempo aqui nos Estados Unidos? Eu cheguei aqui já tem uma semana. Tem uma semana. Olha só uma das coisas, pessoal, que eu tava conversando com o Gleitson. Uma das coisas, porque eu bati um papo com ele, eu conheci o Gleitson lá em Governador Valadares, quando eu fui lá visitar minha noiva, tava lá. Aí ele é inscrito do canal. Eu nem sabia que ele tinha chegado aqui. Ele colocou no comentário. Thiago, cheguei nos Estados Unidos. Aí eu fui batendo papo, batendo papo, batendo papo com ele. Ele fez um tanto de coisa errada aí. Um tanto de coisa errada. Entendeu? E eu vou... Umas cinco coisas que ele fez errado. Olha só. A primeira coisa. Qual que foi a cidade que você escolheu? Úster. E Úster é uma boa cidade pra recém-chegada? Infelizmente, não. Cidade é muito distante de onde a civilização tem emprego mesmo. Aqui em Úster, infelizmente, emprego não tem. Pessoal, Úster. Úster é uma cidade grande. Úster tá longe de onde que rola os bons empregos. Entendeu? Úster tá longe. Por isso que não é uma boa cidade. Agora, se você estiver aqui, já aqui nos Estados Unidos... Hello. Se você estiver já aqui nos... Uma menininha ali. Se você estiver já aqui nos Estados Unidos, pessoal, e tiver uma pessoa aqui pra te ajudar, tal, Úster é bom. Entendeu? Mas pra recém-chegado não é. E eu já fiz... Já tinha feito outros vídeos já falando disso, né? Sim, sim. E você fez um vídeo, inclusive, falando que aqui não é uma cidade pra recém-chegado. Não é, pessoal. Ó, uma outra coisa. Uma outra coisa que ele fez errado. Olha só essa descida aqui, pessoal. Estamos descendo aqui, ó. Por coincidência, toda vez que eu vejo uma descida dessa, me lembra muito de Belo Horizonte também. Belo Horizonte tem umas descidas dessas. Outra coisa que o Gleitz fez errado, pessoal. Olha só a época que ele veio. A época que ele veio. O que você está achando? Muito frio. Saí de uma cidade que o mínimo da temperatura lá é 38, 35 graus, e vim pra uma cidade que está 2 graus, 0 graus, já peguei. Então, pessoal, e também nessa época, nessa época, pra ele que trabalhava no gesso, trabalhava na construção, nessa época aqui, pode passar, nessa época que é mais difícil, na construção também, se você quiser entrar na área da construção, essa época é uma época que os empregos diminuem. Essa é a segunda coisa que ele fez. Tem uma outra coisa que ele fez também. Olha só, a terceira coisa, pessoal. A terceira coisa. Cleit, você trouxe uma quantidade boa de dinheiro pra alugar uma casa e comprar um carro? Eu cheguei aqui com 3 mil dólares. E hoje, se eu tiver muito, muito, é uns mil dólares, porque eu tive que comer e morar. Pra onde você está, você está pagando lá alguma coisa de favor, por enquanto, né? Sim, eu estou pagando o favor que eu estou lá na casa da minha cunhada. E aí, pessoal, se você estiver vindo pra cá, ele veio com a família, entendeu? Ele veio, ele, a esposa dele e a filha dele. Então, se você está vindo aí, sozinho, com 3 mil dólares, você consegue se virar. Mas se você está vindo com a família, entendeu? Traga aí, pessoal. Eu sempre falo, no mínimo, é uns 6 mil dólares. Se você puder trazer 8, 9, 10 mil dólares, é bem melhor. Porque agora, com esse dinheiro, ele não está sem condição de comprar um carro pra ele. E aqui nos Estados Unidos, carro é tudo. Você estava me falando esses dias, você foi lá em Málvaro, né? Sim, fui em Málvaro. Fiquei com o rapaz, falou, lá tem emprego, se você tiver o quê? Ele falou que se eu tivesse um carro pra chegar até ele, emprego estava garantido. Aí, pessoal, uma das coisas que você tem que ter aqui nos Estados Unidos é carro. Principalmente se você está morando aqui na cidade de Uster, porque o Uster está longe dos pontos. Agora, se ele estivesse morando lá em Málvaro, o chefe ia lá te pegar, não ia? Ele pega na casa. Então, lá, por isso que eu sempre falo pra vocês, vocês têm que procurar cidades que têm a comunidade brasileira grande, como Framingham, Málvaro, Everett, Summerville, Medford. Cidades que a comunidade brasileira é grande e vai te ajudar. O Uster aqui, a comunidade brasileira aqui, ela é, pro tamanho da cidade, é relativamente pequena. Entendeu? Essa terceira coisa que ele fez. A quarta coisa que ele fez, pessoal, olha só o que foi a quarta coisa que ele fez, que eu... Isso daí é... Acho que todo mundo passa por isso, mas a quarta, você acreditou muito nessas pessoas pensando que... Sim, fui iludido. Falaram que quando eu chegasse aqui ia ter bastante emprego, que aqui emprego não falta. Falta sim, porque eles pedem mão de obra qualificada, experiência, veículo pra você ir até o trabalho e essas coisas, pra quem é recém-chegado aqui do Brasil, é difícil. E aí, pessoal, o... Se tiver alguém aí, né, alguém aqui de Uster vendo esse vídeo e puder ajudar o nosso amigo Gleitson aqui com emprego, eu mesmo, eu falei pra ele. Eu falei, Gleitson, se você tivesse um carro, eu consigo um emprego pra você. Ele mora há 30 minutos da minha casa, dá 27 minutos, na verdade, onde que ele tá ficando. E esse negócio que ele falou de ilusão aí, pessoal, a pessoa que tá ajudando ele aqui a ficar, ela não garantiu um emprego pra ele, entendeu? Ela só falou. Não, vem que você ache o emprego. Mas ela podia ter falado, não vem nessa época do ano, não. Entendeu? Ou então pode vir que eu consiga um emprego pra você. Mas não adianta falar que aqui tem muito emprego e aí a pessoa chega e não dá uma força, entendeu? Tem que tomar cuidado do que as pessoas falam com você. Porque muita gente chega nessa pensando que vai ser fácil. Ó, tá rolando, ué. Derrubaram uma casa aqui, pessoal. O Houston não é muito bonito não, viu, pessoal? O Houston, olha só as folhas aqui, a prefeitura nem tirou ainda. Houston é uma cidade que o IPTU, o imposto, é muito barato. Então, a prefeitura não cuida muito bem da cidade, não. Uma casa bem antiga aqui, ó. Entendeu? E eu não... Tem uma casa ali que parece que eles colocaram até um madeirite ali. Só carrão. Mercedes, uma BMW. Só carreta. Entendeu? Tem uma outra coisa que o... Que o Gleitson tava conversando com ele, pessoal. Que... A filha dele vai ter muita habilidade pra aprender. A filha dele tá nova. A coisa que a pessoa tem que chegar... É com o que, Gleitson? A pessoa tem que chegar aqui e ela tem que ter no mínimo um básico de inglês pra comunicar. Que é tudo aqui é comunicação. Entendeu? A pessoa tem que ter uma noçãozinha de inglês, pessoal. Tem que ter uma noçãozinha de inglês. Se você chegar aqui e tiver alguém pra dirigir pra você, pra te guiar... Beleza. Agora, você imagina. Camarada, pai de família. Chega aqui com 3 mil dólares. Cai numa cidade aqui que não tem ninguém aqui. Poucas pessoas. Praticamente todo mundo que quer ajudar ele fala pra ele que ele tem que ter um carro. Entendeu? Aí cai aqui e ainda não tem inglês. É muito complicado. Então, eu já falo pra vocês. Quer vir pra cá? Não faça essas 5 coisas. Entendeu? Procura uma cidade boa. Procura uma cidade boa. Procura pessoas que vão te passar um direcionamento correto dos Estados Unidos. Não venha entre novembro e março. Até março. Março ainda é um pouquinho bom. que tá começando o verão. Mas não aconselho. Entendeu? E procura ter uma noçãozinha básica de inglês, pessoal. Procura ter uma noçãozinha básica de inglês e procura trazer um dinheirinho bom pra você poder comprar um carro pra poder ir nos empregos, né? Se você quiser, pessoal. Vamos supor que você não traz muito dinheiro. Vamos supor que você não traz muito dinheiro. se o Gleitz tivesse mudado lá pra Malboro tivesse alguém lá talvez ele não precisasse, não ia estar passando esse aperto, entendeu? Agora você tá pensando você falou pra mim que tá pensando em talvez mudar pra New Jersey? Isso. Tem um primo que tem uma companhia lá e ele tá aplicando um aluguel pra mim aí ele vai me dar uma força de emprego. E lá você tem certeza que... Lá eu tenho certeza que ele vai me ajudar. É? Sim. E agora campada de gente fina a hora do abraço quero mandar um abraço pra campada gente maravilhosa meu amigo Dervani Pereira onde que ele tá Tiago Escola? Porteirinha, Minas Gerais um abraço pra Elisabeth Marques Rio de Janeiro a Carioca e quero mandar um abraço pro casalzinho do Instagram a Atila e a Mel essa é a Melícia onde que eles estão Tiago Escola? Estão lá em Jequié na Bahia terra linda Atila e Mel casalzinho do Instagram abraço pra Jequié na Bahia e vou mandar um abraço pra você que tá maravilhoso o povo lá todo mundo fala inglês e qual que é a cidade, Cleiton? É Valadares a mais conhecida como Valadaules a capital do voo livre Valadores e o que tem lá em Valadores? Lá tem o Pico da Ibituruna o ponto turístico da cidade onde tem o campeonato mundial de voo livre tem o parque municipal que fica no bairro Elvamar os bares no centro da cidade o Caltrim Clube e muitas coisas bacanas lá pra se conhecer lá em Valadares é bacana, pessoal mas lá em Valadares você tá vendo aqui lá tem um problema, pessoal você vai chegando lá em Valadares você vai descendo essa rua assim, ó vai descendo você vai olhar pra direita vai ter um tanto de homem feio vai olhar pra esquerda só um tanto de homem feio não desiste, pessoal lá embaixo lá embaixo vai ter um tanto de mulher bonita o lugar pra ter mulher bonita é em Valadares visite Valadares um beijo pro pessoal de Valadares kisses porque lá todo mundo fala inglês só ele que não fala inglês um único que não fala um beijo pra vocês em Valadares Deus abençoe vocês e vão voltar a destrinchar a vida desses camaradas então campada, gente fina eu e o Gleitson nós vamos ficando por aqui queria agradecer ele aí vocês viram aí, pessoal não venha pra Uster recém-chegado não estou generalizando se você tiver algum conhecido aqui que realmente vai te ajudar que realmente vai te ajudar que você tem certeza e você vem pra cá se não Gleitson, você quer mandar um abraço nos momentos mais difíceis o irmão Wellington que está lá em Governador Valadares lá um abraço aí pro Wellington aí, pessoal um abraço pro Wellington beleza? Tiago, se corre o Gleitson nós vamos ficando por aqui se inscreva no canal porque esse vídeo ficou bacana esse vídeo ficou legal tchau 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 tchau